DJ William, a mídia do momento Eu amo só você, tô cola na minha, esquece as brigas A raiva aqui na minha boca, com a sua boca, me ama de verdade Mata essa saudade, com menos briga e muito mais amor A raiva aqui na minha boca, com a sua boca, me ama de verdade Mata essa saudade, com menos briga e muito mais amor É o romance novo DJ William, a mídia do momento Eu tô ligando pra você, apenas um minuto e escuto o que eu vou te dizer É, pra que não tá legal, meu coração longe de te perder tudo senão É que saudade não dá trégua, todo mundo sabe que eu amo só você Tô cola na minha, esquece as brigas A raiva aqui na minha boca, com a sua boca, me ama de verdade Mata essa saudade, com menos briga e muito mais amor A raiva aqui na minha boca, com a sua boca, me ama de verdade Mata essa saudade, com menos briga e muito mais amor Oh, 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 oh Amém